Bom dia, boa tarde, boa noite galera, bem vindos ao canal Kawazoi Extreme e mais um vídeo tutorial e dicas para vocês, estou apresentando aqui o Cyberlink PowerDirector Pro, eu vou deixar o link da descrição para quem quiser baixar ele, essa versão é o 5.1.3 vai estar na descrição, a versão atualizada, que isso aí é para você editar seus vídeos ou fazer criar vídeos do nada, entendeu, gravando, vou fazer um novo, vou mostrar aqui, fazer um novo projeto, você clica aqui e dá o nome do projeto, vamos dizer que eu vou botar dica, vou botar aqui dica, pronto, botei o nome dica, botei, 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 botei aí eu pego esse daqui, esse mais esse, pronto, aí tem aqui para dar o efeito, vou botar para cá, lembrando que tem como tirar o áudio do vídeo, aí eu quero dar um efeito, vou botar um adesivo, alguma coisa, vem cá, de novo, aí eu boto esse aqui, aí vem aqui, pronto, aí eu não sei que eu quero o outro aqui, vou aqui, fecho o outro aqui, pronto, eu volto, já botei, aí tem outro efeito aqui que eu não sei o que é esse aqui, acho que é um efeito aqui, em um dos vídeos, aí você vai processar o vídeo para ver como é que ficou aí, aí cara, esse programa, ele é ótimo para fazer vários vídeos, você colocar foto também se quiser, deixa eu ver se eu consigo botar alguma foto, aqui, aqui achei, achei, aqui as armaduras, pronto, vamos ver que eu quero botar essa armadura do meio de ferro, essa e essa, aí você fez o vídeo, o que eu quero fazer, vai ficar fazendo todas as fotos e armaduras, entendeu, é ótimo, esse é um ótimo programa, você dá para fazer e botar música, a música, a música, se você quiser botar, você vem aqui de novo, clica aqui onde tem o sinal da mão de música, você espera abrir, aqui, geralmente aqui, geralmente, aqui no meu está em reggaeton, vou botar que não está nesse, eu vou botar, é, está nesse, deixa eu ver esse reggaeton aqui, esses aqui, pronto, adicionei, pronto, a música está aqui, no momento que o vídeo rodar, a música toca, como vocês viram aí, aí é um ótimo programa, é um ótimo aplicativo, agora é o seguinte, ele só dá para você usar direito em celulares do Android 4, Android Kit Kat, para cima, os androides, aquele celular com Android, ah sim, e o celular tem que ter no mínimo, de um a dois gigas, esses, esses Android mais baixo, aí que não tem nenhum giga, que diz que tem um giga, mas quando você pensa que não, ele está quase no zero, giga de memória ruim, não vale, e no máximo de memória interna, vocês tem que ter, de oito para cima, de memória interna, porque se você botar um de quatro, de memória interna, você pensa que não já zerou sua memória, você não consegue botar nada, cartão de memória, melhor para usar, com esse aplicativo aqui, você compra um, dependendo do quanto seu celular aguenta, mas pega um classe 10, vai ficar ótimo, entendeu, são ótimos, ótimo aplicativo, um outro aplicativo bom também, que é o que eu estou usando para gravar vídeo, agora vamos pular para o outro, eu também vou deixar o link na descrição, onde eu baixei ele, é esse aqui ó, o AZ, esse aqui, o AZ, esse aqui, ele é ótimo, ele tem configuração, tem a parada toda que dá para você entrar, configurar tudo, não dá para mostrar aqui, porque se ele fecha, eu vou ter que mostrar a partir de algum computador, de outro, mas na internet tem vários tutoriais dele, ele é um ótimo aplicativo, tem também, esse ótimo, outro aplicativo ótimo aqui para quem quer, dica bom, foi esse aqui, open camera, achei ótimo também, vou ver se eu deixo o link na descrição, acho o link dele deixo na descrição, ótimo, ótimo, nem parece que é um, pronto, foi isso aí, galera, foi a dica, é o, como vocês viram, o aplicativo, o PowerDirect é tão bom, então, o exemplo do vídeo aqui ó, fiz o vídeo, direitinho, botaram as coisas, e ele foi, agora eu botou aqui o negócio direitinho e foi, fácil né gente, aí vocês pegam, elabora o projeto, o jeito com a dimensão, tudo, e é isso aí, até a próxima, fiquem com Deus, não deixe de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, e mais tarde estarei fazendo outro vídeo, que é sobre um assunto chato, que eu não gosto muito de comentar, até a próxima, foi no, falado em nomes também, que eu não estou afim, e também para proteção de ambas as partes, entendeu, se bem que a parte que eu queria defender, é a parte da pessoa, em que eu sou, eu tenho uma ligação né, porque a outra, é uma, não vale nem a pena se tocar aqui no vídeo né, então, fiquem com Deus, e até mais tarde, até a próxima, quando você estiver assistindo o canal, e fui. Bom dia, boa tarde, boa noite galera, bem vindos ao canal Kawazoi Extreme, e mais um vídeo tutorial e dicas, para vocês, estou apresentando aqui o Cyberlink PowerDirector Pro, eu vou deixar o link na descrição, para quem quiser baixar ele, essa versão é o 5.1.3, vai estar na descrição, a versão atualizada, ele serve para você editar seus vídeos, vou fazer, criar vídeos, do nada, entendeu, gravando, vou fazer um novo, vou mostrar aqui, fazer um novo projeto, você clica aqui, dá o nome de projeto, vamos dizer que eu vou botar, dica, pronto, vou botar aqui, dica, dica, pront, botei aqui o nome dica, dei o ok, vou, aqui, eu escolho, humm, vamos pegar aqui, essa pasta aqui, dica, cadê, 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 esse vídeo do cachorro, jogo para cá, aí eu pego esse daqui, esse mais esse, pronto, aí tem aqui para dar o efeito vou botar para cá, aí lembrando que tem como tirar o áudio do vídeo aí que vai, aí eu quero dar um efeito, vou botar um adesivo, alguma coisa, venho cá, de novo, aí boto esse aqui, aí venho aqui, pronto eu vou fazer o que eu quero outro aqui, vou aqui, deixa o outro aqui, pronto, eu volto, eu botei, aí tem outro efeito aqui que eu não sei o que é esse aqui, acho que é um efeitozinho aqui, aí eu botei também em um dos vídeos, aí você vai processar o vídeo aqui para ver como é que ficou aí, ficou massa, tá bom, você vai entendeu, como ficou, aí cara, esse programa, ele é ótimo, vou fazer vários vídeos, você colocar foto também se quiser, deixa eu ver se eu consigo botar alguma foto aqui, aqui achei, achei, aqui armaduras, pronto, quero botar essa armadura do meio de ferro, essa e essa, aí você fez o vídeo, o que ele vai fazer, vai ficar fazendo todas as fotos e armaduras, entendeu é ótimo, é ótimo, esse é um ótimo programa, você dá para fazer e botar música, a música, se você quiser botar, você vem aqui de novo, clica aqui onde tem um sinal da mão de música, você espera abrir, geralmente aqui no meu está em reggaeton, vou botar aqui no ta nesse, vou botar, é, tá nesse, deixa eu ver esse, deixa eu ver esse reggaeton aqui, pronto, adicionei, pronto, a música está aqui, no momento que o vídeo rodar, a música toca, como vocês viram aí, aí é um ótimo programa, um ótimo aplicativo, agora é o seguinte, ele só dá para você usar direito, tem celulares do Android 4, Android Kit Kat, para cima, os Android, os Android, aquele celular com Android, ah sim, e o celular tem que ter no mínimo, de um a dois gigas, esses Android mais baixo, aí que não tem nenhum giga, que diz que tem um giga, mas como você pensa que não, ele está quase no zero, giga de memória, não vale, e no máximo de memória interna, vocês tem que ter, de oito para cima, de memória interna, porque se você botar um de quatro, de memória interna, como você pensa que não já zerou sua memória, você não consegue botar nada, cartão de memória, cartão de memória, melhor para usar, com esse aplicativo aqui, você compra um, dependendo do quanto o seu celular aguenta, mas pega um classe 10, vai ficar ótimo, entendeu, são ótimos, ótimo aplicativo, um outro aplicativo bom também, que é o que eu estou usando para gravar vídeo, agora vamos pular para o outro, que eu também vou deixar o link na descrição, onde eu baixei ele, é esse aqui, uazê, esse aqui uazê, esse aqui uazê, esse aqui, uazê, esse aqui,